Eu costumo dizer que acessibilidade beneficia todos nós em algum momento da nossa vida. Talvez em algum momento da nossa vida a gente vai precisar de acessibilidade. Seja porque a gente ficou velhinho, a gente não consegue enxergar muito bem de perto, a nossa cuidade auditiva diminui, a destreza manual, ou talvez porque você tem um filho e você precisa sair com... Imagina uma analogia, você sair com um carrinho de bebê nas ruas e calçadas todas esburacadas, você ter um filho que vai acessar um site com uma linguagem diferenciada. Então, tem vários fatores que beneficiam não só as pessoas com deficiência, mas acessibilidade é um conceito que a gente tem que pensar que acessibilidade é beneficiar todas as pessoas. A gente pode incluir não só pessoas com deficiência, mas todas as pessoas no ambiente digital.